Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez Samsung Galaxy J6 vs o Lenovo Z5. E antes de começar, eu já quero que você vá nos comentários e deixe a sua sugestão para o próximo celular brasileiro que eu devo comparar com o chinês. Eu queria comparar toda a linha J, mas vamos ao vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy J6 na sua versão 2018, vale ressaltar que é o primeiro ano que o J6 aparece. E do lado direito nós temos o Lenovo Z5, ambos rodam Android 8.1, a diferença é que o Galaxy J6 roda no sistema da Samsung. Na questão de tela, no Galaxy J6 temos uma tela de 5.6 polegadas, de resolução 1480x720, tecnologia Super AMOLED, proteção não foi especificada e o PPI 294. Já no Lenovo Z5 nós temos 6.0 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS e a proteção a Gorilla Glass 3, o PPI ficou em 402. O processador do Galaxy J6 é o Esno 7 Octa 7870, fabricação própria da Samsung, possui 8 núcleos 8 de 1.6 GHz e a GPU é a Amara IT 830 MP2. Já o Lenovo Z5 possui Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. Na parte de câmeras, nós temos o J6 usando câmeras da Samsung, só não foram especificados os modelos. A traseira possui 3 megapixels e a frontal possui 8. Frontal e traseira também possuem o flash e a traseira grava 1080p a 30 fps. Já o Lenovo Z5 usa câmeras da Omnivision, a traseira possui 16 megapixels e um auxílio de 8 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava 4K a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos no J6 opção de 2 ou 3 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna 32 ou 64 GB, expansível até 256. Já no Lenovo Z5 nós temos uma base de 6 GB de RAM, só possui essa versão, do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz. Memória interna que muda 64 ou 128 e também é expansível até 256 GB. Na parte de conectividade nós temos baia híbrida para o J6, ou você coloca dois chips ou um chip e um SD. Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e AVPS GLONASS e BEIDO como sistema de localização. 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Já o Lenovo Z5 usa também o sistema de baia híbrida, dois chips ou um chip e um cartão SD. Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. GPS e a GPS GLONASS e BEIDO também como sistema de localização. 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, pelo J6 nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, biométrico. No Lenovo Z5 temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, nós temos para o J6 3000 mAh, fabricada pela Samsung com uma entrada de energia de 5V 1A. Não possui quick charge, não é removível. Já no Lenovo Z5, uma capacidade de 3300 mAh, fabricada pela Lenovo. Uma entrada de energia de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui quick charge e a bateria também não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais para ambos os celulares. O J6 possui um corpo em plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e roxo e um peso de 154g. Já o Lenovo Z5, botões virtuais, corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, aurora e azul e um peso de 165g. Chegamos então ao valor e a nota de custo-benefício. Samsung Galaxy J6 está sendo encontrado na sua versão de 64GB por aproximadamente R$ 1.049, o link está na descrição do vídeo. Pontuação do AnTuTu, 46.000 pontos. Vale lembrar que a nota de custo-benefício de 43.85 é a nota do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho. Lenovo Z5, valor R$ 789 na sua versão de 64GB. Link também na descrição e no primeiro comentário. E a nota de custo-benefício está em 145.63. Seu AnTuTu ficou em 115.000 pontos. Chegamos na parte que determina quem ganhou e quem perdeu. Vale lembrar que o link dos dois está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. No primeiro quesito, tela. O Lenovo Z5 leva a melhor porque ele possui uma tela Full HD, enquanto o Samsung Galaxy J6 possui uma tela apenas HD. Mesmo que ela seja AMOLED, essa diferença tem um impacto visual muito grande. Se você usar um celular com tela Full HD e depois uma tela HD, você vai notar a diferença. Na parte de processador, o Asnos 7870 da Samsung compete ali perto do Snapdragon 625 e ainda perde um pouco. Ou seja, ele não tem chance de alcançar o Snapdragon 636, vitória para o Lenovo Z5 no processador também. Na questão de câmeras, pelos vídeos que você pode pesquisar na internet e da avaliação da câmera dos dois, você consegue ver que o Lenovo Z5 tem uma maior percepção de detalhes e captura mais cores também e tem mais vividez nas imagens. Me parece que essas câmeras que a Samsung usa nos seus smartphones de entrada barra intermediários são meio que genéricas deles. Memória RAM e memória interna, vale lembrar que eu estou usando de meio de comparação as melhores versões do Samsung Galaxy J6, que vai até 3GB e 64GB, enquanto o Lenovo Z5 possui 6GB de RAM e 64GB na sua versão básica. Ou seja, vitória para o Lenovo Z5 nesse quesito. Conectividade eu achei justo em parte, porque embora o Lenovo Z5 possui o Bluetooth 5.0 e a conexão de Wi-Fi AC, que permite você fazer transferência Wi-Fi na velocidade de gigas por segundo, ele não possui NFC, coisa que o Samsung Galaxy J6 possui, ele possui NFC. Então eu achei justo dar o empate. Questão de bateria, nós temos uma diferença pequena, mas em relação com o processador, a economia é bastante similar, então essa diferença de 300 mAh ou 10% da bateria total faz diferença, reflete na durabilidade do dispositivo durante o dia. Pode parecer pouco, mas faz diferença. Vitória para o Lenovo Z5 no quesito bateria. E custo-benefício não tem nem como falar, cara. Cabe aproximadamente 3 Samsung J6 no Lenovo Z5. Afinal de contas, o Samsung alcançou 44 pontos arredondando, enquanto o Lenovo Z5 145 pontos. Mas claro, isso no final quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Samsung Galaxy J6 ou Lenovo Z5? Vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição do vídeo. E claro, não se esqueça de responder aí no card ou nos comentários qual dos dois você compraria. Mas então foi isso. Se você curtiu o Brasil vs China entre o Samsung Galaxy J6 e o Lenovo Z5, deixa aquele like. Se tem inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.